Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, a iluminação não tá muito legal porque hoje aqui tá bem nublado e eu tô aqui de frente de frente pra janela pra tentar pegar a melhor iluminação que tem, mas vocês podem ver que esse canto aqui tá mais escuro, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês me perdoem, mas é que não tem como eu botar uma outra iluminação desse lado nesse exato momento, tá bom? Mas a gente faz aí com o que tem, a gente vai com o que dá, tá bom? Então, gente, hoje é um vlog de produção, tá? De um trilho de mesa folha. Do último vídeo que eu falei pra vocês, eu falei que eu tava gravando do azul e mostrei esse aqui, né, gente? Pois é, esse daqui eu fiz primeiro, antes do azul, porém, tive que gravar do azul primeiro porque o azul foi embora, né? Foi pra minha revendedora primeiro. Então, eu precisei gravar ele primeiro, senão não ia ter vídeos dele aqui no canal. Então, eu tô gravando esse aqui agora, tá bom? Não sei, não me lembro agora a ordem exata. Qual vídeo vai sair primeiro, se vai ser do azul ou se vai ser desse aqui. Mas eu gravei do azul primeiro e aí agora eu tô gravando esse, tá bom? Então, eu vou tá pesando ele aqui com vocês. É o trilho de mesa folha, padrãozinho aqui do meu canal, tá? Do meu ateliê, que eu tô padronizando as minhas peças. E esse daqui eu consegui padronizar, tá? Eu fiz ele em um metro. Ó, 375 gramas. Tá no peso excelente. Fiz ele em um metro. Gente, será que eu vou conseguir abrir com uma mão só? Ai, meu Deus. Calma aí. Tá lindo ele, gente. Tá muito bonito. Calma aí. Pronto. Vou botar ele estirado assim pra cá, que assim dá pra vocês verem melhor, né? Pronto. Gente, com uma mão só é difícil de abrir, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, se ele ficar aí um pouquinho tortinho, vocês não liguem. Mas olha só a lindeza que tá, gente. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele tem um metro por cinquenta, tá? Aqui no meu ateliê, esse é o padrão de tamanho que eu tô trabalhando. São duas folhas, né? Que o nome dele é trilho de mesa folha. Cada partezinha dessa é uma folha. Tem trilho de mesa que tem três, tem trilho de mesa que tem quatro. Esse aqui tem duas. É o padrão do meu ateliê. Tá bom? Aí, gente, aqui o bico que eu utilizei é o bico da Ivanete Soares, tá? Eu vou tá deixando o canal dela aí como o primeiro canal aí na descrição do vídeo. E lá ela tem a videoaula também do trilho de mesa folha. Só que o trilho de mesa folha que ela faz é com o peludinho aqui, tá? Eu não tô trabalhando, não peguei a videoaula dela. Eu utilizei somente o bico. A videoaula que eu fiz esse daqui foi da Entrelinhas by Carmen. Eu vou tá deixando o canal dela e também a videoaula como o segundo canal aí na descrição, tá bom? Eu não tenho videoaula desse trilho no meu canal, mas eu tô deixando a videoaula aí dessas duas lindonas aí pra vocês. Vocês vê, façam aí com que vocês acharem que vocês se identificarem mais, tá bom? Como eu falei da Ivanete Soares, eu usei só o bico. Da Entrelinha by Carmen, eu utilizei a videoaula do trilho. Não utilizei a do bico, tá bom? Eu levei um tempinho pra mim tá aí aperfeiçoando aqui o meu bico, né? Padronizando qual bico que eu iria usar e eu trouxe todos os trilhos de mesa que eu fiz aí mostrando pra vocês. Eu já fiz com o bico da Entrelinha by Carmen. Já fiz um outro bico, né, diferente que eu mesma inventei aqui na roda da cabeça, tirei da cabeça e fiz. Mas eu achei mais bonito esse daqui, que é um bico aí bem charmosinho, né? Reflete muito aqui o que eu trabalho, porque ele tem bastante picôzinho e é bem facinho de fazer. E os picôzinhos, gente, dá pra colocar aqui, ó, o pequenininho e o grandinho, como eu gosto, tá? Então, eu achei... Gente, eu tô ajeitando picôzinho agora. Ai, meu Deus. Eu achei que ele ficou bem bonito aí, tá? Que refletiu bastante aqui o que eu gosto de tá fazendo. Olha só como é que fica bonito quando ajeita, gente. O lado de lá não ajeita aí, não. E, gente, esse trilho de mesa eu utilizei aqui pra fazer barbante de ordem 6, tá? Eu só trabalho com ordem 6, que é o numeração 6, fio 6, tá bom? E eu utilizei várias marcazinhas aqui. Se eu não me engano, tem várias. É. Acho que tem duas, ó. Aqui é o chocolate, tá? Eu não me lembro a cor, a numeração da cor agora, mas é da B&B. Passei o verde abacate aqui, também da B&B. Vim fazendo cinco carreirinhas de cru. Esse cru é da barbante Minas Sul. Passei uma carreirinha de palha claro da Supremo, tá? Se eu não me engano é Supremo. É Supremo sim. Palha claro. Passei duas carreirinhas aqui de nude da barbante Minas Sul. Uma carreirinha de palha da Supremo. Uma carreirinha de cru da barbante Minas Sul. Essa é a minha última carreira aqui, gente. Do tapete. Do tapete não. Do trilho. Essa última carreira, gente, eu fiz no marrom da B&B. Porém aqui, pra mim tá utilizando esse bico, eu tive que fazer algumas adaptações. Eu vou falar pra vocês qual foi a adaptação, porque vai que vocês querem fazer, né, que nem eu fiz. Utilizando a videoaula do trilho de mesa lá da Entre Linhas by Carmen. Porém, querendo utilizar aí o bico da Yvonete Soares. Então, pra fazer aqui a minha adaptação, o que que eu fiz, gente? Nessa última carreira, no caso a carreira em marrom, eu precisei aí deixar 21 bloquinhos de 3, tá? É a carreira de bloquinhos normal. Porém, eu precisei, nesse trilho aqui, fazer 4 adaptações pra cada folha, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Eu vim seguindo, né, bloquinho em bloquinho. Espaço em bloquinho, no espacinho normal. Quando chegou aqui, que é a hora de fazer os bloquinhos, eu fiz 2 bloquinhos sem pular espaço. 1 bloquinho, eu pulei espaço, tá? 1 ponto de espaço aqui. Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5... Não, esse aqui eu pulei espaço aqui. Mas no outro, eu não pulei. No outro... Nesse aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, pulei um de espaço. 1, 2, 3, 4, 5... Aí, volta seguindo o normal, tá? É só nessa parte que tem essa fatia de pizza. No outro, tem uns outros ali pra gravar. Tem 3 ainda, gente, que eu fiz. Inclusive, 1 é encomenda. Mas, lá eu vou estar falando também como é que eu fiz aqui essa adaptação que eu fiz um pouquinho diferente, tá bom? Então, aqui eu fiz. Recapitulando, tá, gente? Nessa parte de pizza, eu fiz 1, 2, pulei um de espaço, tá? São bloquinhos separados por uma correntinha. Bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Porém, não pula espaço, tá? Só nesse daqui. Fiz 2, aí sim eu pulei um de espaço. Aí, fiz 1, 2, 3, 4. Aí, sim, pulei um de espaço. Aí, fiz 1, 2, 3, 4, 5. E voltou ao normal, tá? Que assim fica certinho com o 21 aqui. Que precisa ter 21 bloquinhos pra tá fazendo esse bico ficar certinho. Que aqui na emenda desse bico tem um detalhe aí crucial pra ele ficar perfeito, tá bom? Então, em cada folha eu tive que tá fazendo essa alteração, né? Em cada partezinha dessa assim, ó. Que deixa a folha mais ovaladinha. Pra fazer essa adaptação pra que caiba aí certinho os pontos do bico, tá bom, gente? Gente, são 10 carreiras aqui de trilho de barbante, né? Antes dessa última carreira de bloquinho. E aí vem o bico, tá bom? Os barbantes que eu falei aqui, que eu utilizei, que é barbante Minas Sul, B&B e Supremo, vocês encontram todos eles aí na descrição do meu vídeo. Tem um link da minha coleção da Shopee. Lá vocês conseguem tá comprando todos esses que eu falei. O bom da Shopee é que tem frete grátis. E pra mim, aqui na minha região, chega com até 7 dias, né? De antecedência. É legal vocês conferirem se o frete grátis cabe aí pra região de vocês. Porque teve umas meninas me falando que não serve pra região, algumas regiões, né? Então vocês dão uma olhada. Se na região de vocês der frete grátis, legal. Muito bom. Se não der, gente, pesquisa na Shopee que vocês encontram, tá bom? Mas eu sempre deixo o link aí. Se vocês forem comprar em alguma dessas lojas que eu deixei o link aí, na descrição, não esquecem de comentar que vocês vieram aqui do meu canal. Estamos aqui tentando uma parceria, tá bom, gente? Gente, o preço que eu vendo esse meu trilho de mesa, eu vendo ele a 60 reais, tá bom? 60 reais é o preço que eu vendo aqui, é o preço padrão pro meu trilho de mesa. Não importa se a pessoa vai encomendar, se a pessoa não vai, é o preço padrão. Mas tem que ser nas medidas padrão e no modelo padrão, tá? Que é esse daqui, ó. Padronizei esse modelo e padronizei essa medida aí, tá bom? Não coloco pérola ali na minha florzinha, tá bom, gente? Por quê? Porque se eu botar pérola encarece um pouquinho mais e eu, assim, Eu, particularmente, não tenho vendas, não tenho saída pra muita, assim, coisa com pérola, tá? Essas coisas que ficam muito pro alto, assim, aqui pra mim não sai. E eu também não sou muito fã pra colocar no meu chão ou na minha mesa. Por quê, gente? Porque atrapalha, às vezes, de colocar alguma coisa em cima, tá? E eu, quando eu coloco as coisas em cima, eu coloco muita coisa, porque eu sou muito espaçosa. Mas, enfim, se vocês quiserem tá colocando pérola no de vocês, fazendo a florzinha que catavento, que fica incrível também, vocês podem tá fazendo, tá? Mas eu faço aqui com a flor rasteira mesmo, porque fica retinho aí, não atrapalha de colocar nada em cima, se for um tapete, não... Porque, assim, é um trilho de mesa, né, gente? Mas vamos e convenhamos. Eu já falei pra vocês que eu tenho várias clientes que são, assim, bem diferentes. Elas colocam em cima da mesa o tapete, colocam o que é pra ser um trilho de mesa no chão, como se fosse um tapete. Então, tô falando, assim, que não atrapalha na hora de pisar, porque tem gente que coloca. O crochê, ele é muito versátil, dá pra você colocar em tudo quanto é lugar. Se tem noção, tem gente que coloca até como quadro, né? Eu já falei isso aqui várias vezes no canal. Eu tenho cliente que pega crochê e pendura na parede como se fosse um quadro. Mas tudo bem, vai de cada cliente. Então, é bom sempre falar, né? Não atrapalha na hora de pisar, não atrapalha na hora de colocar alguma coisa em cima. Então, eu prefiro fazer ele, assim, mais retinho, tá bom? Mas isso aí é preferência aqui do meu canal, tá, gente? Então, fica aí a critério de vocês, do meu canal, do meu ateliê, fica a critério do ateliê de vocês, da preferência de vocês, tá bom? Não que eu não vá fazer. Se a cliente chegar, olha, eu quero com uma flor pra cima, uma florzinha diferente, olha, eu quero com uma flor cataventa. Claro que eu vou fazer, sem problema nenhum. Mas, esse aqui é o padrão, tá? Aí, o padrão sai a 60 reais. Eu tenho preço de atacado pra revenda? Tenho. Me chama no WhatsApp ou no Instagram pra gente fazer aí a cotação de frete. E também ver a quantidade de peças que você quer pra gente tá fazendo aí. Qual seria a avaliação, né? Pra atacado pra revenda pra você, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com uma amiga, se inscrever no canal. Se não for inscrito, ativar as notificações em todas. E, é claro, deixar aí embaixo, nos comentários, o que que você achou dessa combinação de cor, gente? Tons de marrom, porém, tons claros, né? Eu achei que ficou muito incrível. Também daria pra colocar uns tons mais escuros? Com certeza. No lugar desse marrom aqui, dá pra colocar o preto. No lugar desse areia aí, dá pra colocar esse nude. Areia não, palha, né? No lugar do nude, dá pra colocar o marrom? Sim, vai ficar lindo, vai ficar incrível. Também tem outras combinações de cores? Claro, tem muitas combinações de cores que eu tô trazendo pra vocês aí, desses trilhos de mesa folha. Tô trazendo o azul, tem uma combinação de cor diferente desse, tá bom? O preto que eu vou trazer mais pra frente, né? Preto com branco, que eu vou trazer mais pra frente pra vocês, tem uma combinação de cor diferente desse, diferente do azul. Então, vocês fiquem atentos aí, que vai ter várias combinações de cores do trilho de mesa folha aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!